Olá amigos do Jornal Expresso, do site Nova Pauta, estamos hoje muito felizes porque começamos uma nova jornada você está assistindo a programação especial aqui do nosso canal do YouTube um estúdio que a gente montou aqui no Jornal Expresso em parceria com a empresa Caio e Jana Fotografias e Filmagens em parceria aqui com a equipe do Jornal Expresso para a gente conseguir levar até você um pouco mais de informação o que a modernidade vem nos exigindo, não é mesmo? e de antemão quero agradecer a empresa Virtual Móveis do nosso amigo, nosso irmão, o grande empresário de Santiago o Aldacir Calegaro que já está patrocinando este programa você vai ouvir e vai nos ver vários dias na semana com programação especial com entrevistas, com questionamentos e a gente está dando esse pontapé esperamos que você goste muito do nosso trabalho porque te digo, telespectador, é com muito carinho, é com muita dedicação e com muita seriedade e para a abertura desse trabalho a gente traz aqui uma pessoa que foi destaque no Estado, no Brasil ele é um servidor público que veio para Santiago há algum tempo e só tem dado bons exemplos nós convidamos uma pessoa que entre cento e poucos inscritos ele restou no final de um curso muito exigido ele faz parte hoje da elite tática da Polícia Civil do nosso Estado então é um prazer receber o delegado de Polícia Civil, o Dr. Guilherme Antunes para este bate-papo aqui, Guilherme e a gente gostaria de dar o bom dia para você e já perguntar como é que foi essa preparação que você chega até com desculpe, vou te chamar de você, você é um mais novo que eu está até com um probleminha na vista, e aí, como é que foi? Olá, meu amigo Prolenes, leitores do jornal Aspera Silustrado concluí no início desta semana o curso de operações táticas da Polícia Civil do Estado do Rio do Sul o primeiro curso de operações táticas, que foi ministrado pelo grupamento de operações especiais em conjunto com a Academia de Polícia e um curso, como bem referiste aí, bastante árduo, com uma seleção longa tivemos mais de 150 inscritos numa pré-seleção, que envolveu testes físicos e de tiro e após isso, 24 aprovados deram início, se aventuraram a cursar o corte e após 30 dias desse longo curso aí, uma jornada exaustiva 10 conseguiram concluir este curso, sendo 8 policiais civis do Rio Grande do Sul um agente da SUSEP e um policial civil do Estado do Ceará Mas essa preparação toda, delegado Guilherme, em relação ao que vocês enfrentaram o que pode adiantar para nós contar um pouquinho do que foi eu sei que certas coisas são sigilo da própria polícia mas como é que foi esse treinamento? Vocês tiveram condições, por exemplo, psicológicas para enfrentar? Teve gente que desistiu por questão física ou questão psicológica? Como referiste, né, João, desses 24 candidatos 14 acabaram desistindo ao longo do curso e a maioria numa primeira semana, que é chamada Semana da Justicidade onde há bastante restrição de sono, bastante restrição de alimentação e o curso todo ele trabalha alguns mandamentos das operações especiais agressividade controlada, controle emocional, espírito de corpo e traz, ele trabalha o candidato em situações extremas para que quando for operar na prática o policial civil, ele já tenha se deparado com aquela situação semelhante e ele vai estar preparado para conseguir operar naquela situação extrema já visto o seu treinamento então esse curso aí, o COT, ele habilita as policiais civis para que eles trabalhem nas mais arriscadas operações para serem desenvolvidas aqui em casa e ficaram quantos dias sem comer? teve dias assim? a gente ficou alguns dias, né com bastante restrição alimentar não bateu uma fraqueza? não, sempre bate, sempre bate mas tudo tem um propósito, né todas essas restrições que foram aplicadas durante o curso ela tem um propósito agregador, o curso em si ele não é só um ensinamento para a carreira policial mas sim um ensinamento para a nossa vida para que a gente deva valor a algumas coisas que muitas vezes a gente acaba deixando passar desapercebidos legal então aqueles, os alunos, né que são chamados de alfas ali durante o curso é uma irmandade todo mundo tem que se ajudar se a gente não se ajudar e não for um turno único a gente não consegue cumprir o curso sim em relação a esse preparo de vocês a gente sabe que o delegado Guilherme é um grande atirador um dos melhores em armamento, em perícia, né que a gente possa dizer assim e isso foi bastante exigido uma dessas formas do tiro mas foi nós tivermos nós tivermos várias situações que foram empregados de arma de fogo tiros em diversas situações com diversos tipos de arma desde tiro em embarcação tiro em patrulha entrando em ambientes confinados é um misto, né é um misto de multimissões preparando esses operadores tácticos para que consigam operar em qualquer situação adversa que venha a ser apresentada eu tava vendo agora escutando e me lembrando, né queridos telespectadores será que se a gente colocasse uma garrafinha assim agora ali, tu acertaria? não, vou ter que tentar tá armado aí? sempre mas vai acontecer agora dá pra brincar um pouquinho, né depois de passar tudo isso, né e a família e os amigos que ficam em casa torcendo? é uma das situações mais difíceis, né porque a gente fica isolado então, além de estar bem psicologicamente com si e fisicamente, a gente fica bem psicologicamente com a família tem nenhum problema externo, né é uma das situações mais difíceis ao longo desse tempo sem ter nenhum contato com o familiar com ninguém então fica, a gente fica só no pensamento a gente fica pensando neles pra que nos dê força pra conseguir concluir o curso é, em relação a esse preparo todo a nossa polícia em Santiago é uma das mais preparadas atende uma grande região o que que a nossa polícia agora de Santiago ganha? o que que o delegado Guilherme traz de conhecimentos pra trabalhar aqui com os seus colegas de polícia civil? olha, João, já por uma iniciativa aí do delegado Chaves o delegado regional já existe criado um grupo de pronta intervenção né, e a gente agora ao longo de 2018 a gente vai começar a atuar com esse grupo a treinar, a transmitir esses ensinamentos certo pra que a gente, aqui na região de Santiago na 21ª região policial a gente tenha um pequeno grupo mas bem treinado com condições de imediatamente intervir numa situação de risco uma situação grave ok, agora vem uma pergunta interessante eu acho que essa pergunta é interessante que muitos já me fizeram e questionam porque a nossa polícia está tão bem e a gente tem um medo assim no estado de perder coisas perder entidades perder profissionais que passaram por aqui foram embora juízes, promotores a promotoria vive sem gente o delegado Guilherme pretende aplicar esses conhecimentos na nossa região ou já recebeu o convite pra deixar a nossa cidade? automaticamente, né João, quando a gente concluiu um curso desses você pensa em integrar o equipamento de operações especiais em Porto Alegre mas a princípio eu sigo aqui em Santiago gosta de Santiago eu adoro essa cidade e tem condições de mesmo estando aqui apoiar o BOE nas operações que forem necessárias se necessitar um monte de gente maior esses alunos formados vão ingressar e engrossar as fileiras ali do BOE mas permaneço em Santiago estou aquerenciado aqui e assim eu seguirei tá bom em relação ainda tenho mais uma perguntinha em relação ao curso esse preparo todo toda essa gama de tensões que viveste aumenta um pouquinho no ganho? não, não de forma alguma nada? nada você ganha na mesma coisa só que aumenta o trabalho a gente faz um curso desses é por prazer é por gostar dessa área operacional a área operacional tática e não há nenhuma vantagem simplesmente aumenta a carga de trabalho e aumenta o risco também do desempenho das atividades mas deve aumentar também o respeito dos colegas da própria chefia do próprio comando de polícia que tem essas pessoas bem preparadas aqui no nosso Rio Grande Sim, por ser um seleto grupo de policiais que integram essa chamada parte tática operacional os chamados cursados como a gente diz no meio há sim um grande respeito e principalmente uma irmandade tanto com os que se formaram quanto os que já são operadores táticos e uma irmandade não só livre estadual mas livre de Brasil onde quer que a gente vá a gente tem irmãos para nos apoiar e o que dizer então para os nossos telespectadores sobre Santiago seu trabalho na segurança em relação a todo esse tempo que vem trabalhando acompanhando para a gente encerrar então esse bate-papo Olha João esses dias que eu estive fora lá durante o curso nós também participamos de algumas operações reais em Porto Alegre nos piores locais posso citar a gente fez uma operação no Buraco Quente e a gente dá valor para o que você tem aqui para uma sensação de segurança muito maior que nesses outros municípios a realidade lá é muito mais cruel do que a luz de violência repito e sigo afirmando Santiago a gente tem na questão da segurança pública ainda uma tranquilidade imensa índices muito tranquilos nós temos aí a segurança sobre o controle Ok Obrigado Obrigado Sucesso no seu trabalho Sempre à disposição Ok amigos a gente encerra então esse bate-papo essa conversa aqui com o delegado Guilherme e ele fica sabe que o nosso jornal está à disposição da nossa Polícia Civil e nós voltamos a qualquer momento com informações aí você vai nos acompanhar aí não se preocupe que vamos falar de vários outros assuntos vamos trazer continuar trazendo gente assim que traz sempre uma mensagem uma coisa boa para passar um exemplo para passar para nós todos e esse é o papel fundamental da comunicação até uma próxima oportunidade muito obrigado